E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. A multiplicação de enfermidades não é uma exclusividade do mundo da fonoaudiologia. Todo mundo da saúde multiplica as enfermidades para poder curá-las por especialistas. Agora, do que eu estava falando mesmo? Como ser, você falou. Eu posso julgar pelo PEV, desempenho ideal em podcast. Aqui é o DIP. Em relação ao DIP, o professor Clóvis bateu 8.2. Ou então, você pode fazer mais. Eu vou esperar para ver quantos assistiram. Porque está mais na moda. Número de views, número de likes, números de que, números de lá, números de lá. E aí é batata. Aqui foram 100 mil, aqui foram 200 mil. Esse é duas vezes melhor do que esse. E ponto. E acabou. Perceba que isso é uma forma de julgar a vida por uma transcendência. Sim. Por alguma coisa que lhe é exterior. Sim. Está perfeito? Então, obviamente, a pergunta é, como é que eu faço para julgar a vida pela vida? E esta é mais uma ideia central do pensamento de Nietzsche, que é a ideia do eterno retorno. Até aproveitando, Clóvis, eu tenho aqui uma anotação de uma palestra que eu assisti sua, onde você dizia que a solução antinilista é o eterno retorno. É. É. Dentro da perspectiva nietzscheana, sem dúvida. O que seria esse eterno retorno? E eu queria insistir mesmo, que eu estou falando aqui um monte de coisas provocativas, mas elas só estão sendo ditas porque nós estamos dissecando um autor que é profundamente subversivo. Certo? Eu queria dizer que não somos obrigados a concordar com nada e que há até iniciativas de filósofos como a obra Por Que Não Somos Nietzscheanos, onde todos ali se manifestam a respeito... Não contra ele, mas a respeito das suas discordâncias em relação ao seu pensamento. Então, vamos lá. O eterno retorno. Eu vou explicar de várias vezes, porque eu não sou bom de decorar, mas é assim. O eterno retorno é uma espécie de régua de avaliação da vida. Só que essa régua de avaliação da vida é dada pela vida mesmo. Não é dada pela comparação com alguém, pelo número de likes, pelo DIP. Não, não, não. É dada pela vida mesmo. É dada pela vida mesmo. Então, qual é a ideia? Quando é que a vida é boa? Quando é que a vida é nota 10? Quando você não veria nenhum problema em repeti-la. É o contrário do cara que fica olhando no relógio e esperando o tempo passar. Isso seria o sintoma de uma vida fracassada. De uma vida nota zero. Perceba que agora eu estou atribuindo valor à vida não em função de uma idealidade, não em função de uma comparação, mas em função dela mesma. Quando é que a vida é boa? Quando ela mesma não quer que acabe ali, aquele momento, aquele encontro, aquele instante, aquele cenário, aquela atividade, aquela... Então, viva de tal maneira a pretender... Nietzsche até, nos seus dizeres, procura imitar o modo como Kant propõe o imperativo categórico. Então, ele usa, digamos, a mesma estrutura lógica, mas ele diz completamente diferente. Viva de tal maneira a desejar... Enquanto Kant diria que qualquer um possa fazer aquilo que você está fazendo sem comprometer a humanidade, ele dirá... Viva de tal maneira a desejar que aquele instante possa se repetir indefinidamente e piriri e pororó. Nós poderíamos dizer de outro modo isso. Viva de tal maneira a pretender... Porque uma boa maneira de você repetir indefinidamente aquilo que está vivendo é nem sequer parar de vivê-lo. Então, aí poderíamos introduzir uma ideia de que viva de tal maneira a pretender que aquilo que está sendo vivido dure. Dure. Vai durar? Não vai. Mas o critério não é o que vai acontecer. O critério é o que você gostaria que acontecesse. Eu não queria ir embora. Vida nota 10. Tô doido pra cair fora. Vida nota zero. Ficou claro agora pra você que tá nos acompanhando? Porque você pode trazer isso pra sua vida. Perceba que agora, o meu desempenho aqui não é mais avaliado por alguma idealidade, alguma comparação, algum... Pode não ter ninguém ouvindo. Pode não ter ninguém ouvindo. É irrelevante. Porque, em termos de avaliação existencial, o que importa aqui, segundo a lógica do eterno retorno, o que é? É que eu queira continuar aqui. Eu queira repetir essa experiência. Eu queira prolongar essa experiência. Eu queira que ela não se corrompa. Que ela não deixe de existir. Portanto, quando há vida boa, e eu repito, o eterno retorno, ele é uma métrica de avaliação da vida na imanência, por ela mesma, dada pela própria vida, aonde a vida é boa quando você gostaria da sua continuidade ou da sua repetição, o que é a mesma coisa. Tchau. Tchau. Tchau.